E aí meus bidos velocistas, saiu aí a terceira parte do crossover Crise na Terra X Num episódio de The Flash E eu vou reagir com vocês aos últimos 10 minutos do episódio, tá? Caso você seja novo, o meu celular não grava muito tempo Então eu geralmente gravo aqui os últimos 10 minutos, lógico, cortadinho, né? Você não vai ficar olhando pra minha cara 10 minutos E eu reajo com algumas cenas que dependendo, impactam no episódio, beleza? Então, vamos lá Eu mudei geralmente, tá aqui no notebook, né? Mas a tela tá pegando, tem uma, basicamente uma televisão aqui gigante Eu vou ver por aqui, beleza? Vamos lá Olha lá, o resto tá desconfiando, já é É feliz? Eu achei que era a Tia Mas isso deve ser difícil Eu vejo que o seu doppelganger na Terra 1 amava uma mulher que parece só assim Puts Eu vou dar um show de lence Nossa! Tape, caralho, eu vou até explodir, tá ligado? Ele vai vibrar o valor, vai Back on I'm sorry, Eobard Eobard? Eobard 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 My God, the future sounds weird It's funny Sometimes Sometimes We think we're more clever than we are Because where I come from The history books are filled with stories Of this age of heroes Green Arrow Black Canary Flash And yet no one No one Nossa, não sei se pegaram Mas é muito referência a um episódio de Smallville Que vê os caras do futuro e eles falam assim Ah, a gente ouviu falar sobre o Superman O Aquilo Verge A Canary Negro A Lana Lang A Lois Lane Mas nunca ouvimos falar da Chloe Sullivan E tipo, a Chloe era tipo, basicamente É igualzinho a Felicity Pro 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 Clark No Smallville Man, a frase boa É igualzinho a É igualzinho a É igualzinho a Ah, é aquele Tornado Vermelho. Exatamente. Tava tentando lembrar o nome. Eu até gosto de seguir esse cara amarelo aqui. O nome do herói. O cara é boom também. Nem a pau! Nem a pau! Não! Não, velho! Velho, volta no tempo agora! Volta no tempo agora! Eu não acredito, mano! Nem a pau! Ah, velho! Vai se ferrar, mano! Ah, mano! Logo ele, velho! Só porque ele tinha se resolvido com... Com o Jefferson no episódio! E ele tinha falado que considerava ele um filho. Foi uma coisa bonita, tipo... Eu não sei no que chegaria. Porque foi basicamente pro Jefferson perdoar ele. Tipo, eu não sei se ele voltaria pro time do Ladies of Tomorrow... Voltaria pra família. Mas de qualquer jeito, velho! Nossa, gente! Eu acompanhei ele desde a primeira temporada do Flash! Ah, mano! E o que vai ser do Jefferson agora, mano? Sem ele, pra ser pro nuclear? Ah, mano! O que esperar do próximo episódio, hein? O que vocês acharam disso, mano? Comenta aí, pelo amor de Deus! O que vocês acharam dessa morte? Eu não sei se ele morre mesmo, tá ligado? Nossa, não! Dane-se Flashpoint! Barry, volta no tempo pra... Volta no tempo, por favor! Bom, gente! Tirando isso... Foi um ótimo episódio com... Não teve tanta cena de luta... Talvez tenha sido um pouquinho lento, mas... Foi tudo pra desenvolver, pra gente descobrir mais sobre as coisas que estavam acontecendo, sabe? Não... Não deixou de você ficar tipo assim... Nossa, cansada, tão canseira... E foi muito legal ver... Como posso dizer? As Girl Power, né? Da Iris e da... Da Felicity juntas... Que elas... Quase libertaram o Cisco lá e os caras... Até chamaram a Lines of Tomorrow, né? O Lines of Tomorrow nem tá parecendo tanto, né? Tá parecendo quem? A Sarah... Nuclear, né? Cadê a... Cadê a... A Vixen... O... O Gladiador lá... Pô, eu quero esses caras, mano! Cadê eles? Mas sempre avisado a Lines of Tomorrow, que é o último, tá ligado? Pra achitar o... O mundo todo... A relação da Sarah com a... Esqueci o nome... A irmã da... Da Supergirl... Você vê que... Desenvolveram bem ali... E... Lógico... Quando a... A Sarah seguida que ela queria voltar pra alguém também... É a Nissa, logicamente... Gostei... Não sei se vocês pegaram... A referência da... Iris... Na hora que ela vai pegar esse programa... Ela falou assim ó... Venha comigo se você quiser viver... Caso você não saiba essa... É a... Frase de Sarah... Conor... Em... Exterminador do Futuro... É... É... Essa frase é top... Ah não... É... Exterminador do Futuro... Genesis... O... O... Exterminador do Futuro 1 é... É o... É o... Que fala... Mas de qualquer forma... Pra dar um girl power na cena... Tá ligado? O que vocês acham desse novo personagem aqui? Eu não sei que erou esse... Se vocês souberem... Eu não tô lembrando... Comentem aí... Beleza? O que vocês acharam dele? Será que eles vão desenvolver mais pros próximos episódios? Será que vai ficar só pra esse crossover nunca mais voltar? É uma dúvida né? Gostei muito da volta do Capitão Frio... É engraçado que eles sempre dão um jeito do Capitão Frio voltar... E ele voltou e... Mano... O Oculus ele... Tava muito idêntico ao do Oculus... Do Capitão Frio dos quadrinhos, tá ligado? Tava muito mais idêntico do que... O do Capitão Frio... Nos episódios da série do Flash mesmo, tá ligado? E do Lens of Tomorrow... Então gente... Sabe uma coisa que eu acabei gostando? Também achei interessante... Foi o Lance, sabe? Essa eu não esperava... O Lance aparecendo ali e tal... E... Participando, sabe? Ali do crossover como... Um... Um general ali no... No... Do nazismo ali... Dos caras ali e tudo mais... Eu achei bem interessante e gostei e tudo mais... Eu... Eu acho... Eu achei interessante esse lance deles... Colocarem... É... Person... É... Os atores de alguma forma... Em alguns respectivos papéis, sabe? Tipo... 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 No episódio do Arrow... Apareceu aqui no Flash... No... Né... Como... O cara ali... É o cara mais... E é o cara que... Basicamente... Meio que não gosta do Oliver... E ao mesmo tempo... Ele é bem esperto... Porque ele foi... Ele rapidinho desconfiou do Oliver... O Oliver... Precisou falar uma coisa diferente... Que ele já... Fez uma cara assim... Tipo... Hum... Acho que você não... Acho que você tá me enganando, hein... Safado... Então... Gostei muito disso... Ah... E uma coisa que eu acabei gostando também... Foi... A conversa que teve basicamente entre a Supergirl... Da Terra... Da... 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 Nossa... A Supergirl do Bem... E a Supergirl da Terra X... Eu achei bem interessante... A conversa delas... Elas discutindo sobre... Como uma acha bem... Uma acha mal... Gostei... Gostei de como a atriz, a Melissa... Trabalhou isso, sabe? Como ela fez uma cara tipo assim... Nossa... Que patético você é... E como a outra tipo assim... Não, mas... A gente tem que fazer o bem, sabe? A gente tem que salvar as pessoas... É pra isso que a gente tá aqui... E tudo mais... Então... Eu gostei... Eu achei isso muito legal... E gostei bastante disso... Ah... Pelo menos o Cisco acordou, né? Porque eu lembro que... Eu fiquei... Eu fiquei regalando a gente... A pessoa... Mano... Pro final ele tem que acordar... O Cisco se não acordar... É zoado, né? Tem que participar da guerra final aí... E ele já acordou ali... É só alguém libertar eles daí... O Flash Reverso como sempre... Ótimo vilão, mano... O Reverso é outro nível... Tá ligado? Você vê que quando a gente fala... O ator... O Tom Cavani... Ele manja muito, velho... Putz grilo, velho... Ele consegue fazer aquele Dr. Roseli... Jogando a bola... Normal assim... Até a dois... E consegue fazer o Dr. Roseli... Tudo... Não... A hora que ele fala assim... Ah... O seu primo... Ah... Eu tive uma treta com ele no futuro... Eu sou mais rápido... Eu falei... Nossa... Mas... Foi um bom episódio... Gente... Acho que dos três até agora... Talvez seja o mais fraquinho... Mas... De boa... Não quer dizer que tenha sido ruim... Esperamos agora... Que o episódio do Lens of Tomorrow... Com certeza vai fechar com chave de ouro... Será que eles vão ter o casamento... Com a Iris... Com a Iris... O Barry e tudo mais... Finalmente... Vamos ver... No que vai dar... O último episódio... Desse lindo crossover... Que está sendo muito bom mesmo... Entre todos assim... Com certeza... É outro... Passa assim... Então... Se você é novo no canal... Se inscreve aí... Deixa um like no vídeo... Se você gostou desse vídeo... Provavelmente você vai gostar de outros... Fique aí... Para o vídeo do Lens of Tomorrow... Se você não gostou desse vídeo... Veja outra vez que você goste... Comenta aí... O que vocês acharam desse episódio... O que vocês estão achando do crossover até agora... E... A gente se vê por aí... Beleza? Falou! Falou! Falou!